Olá, bom dia, e aí como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje e que tenham assistido o Café com Deus Pai de ontem, que foi uma bênção. Hoje não será diferente, Deus tem uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Hoje eu vou gravar rapidinho porque eu tenho que dar uma saidinha, então vai ser bem rapidinho, mas eu não poderia deixar de participar, de estar nesse momento com vocês. O tema de hoje é esse, Improváveis, mas escolhidos. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Juízes 6,14. Deus é especialista em usar pessoas improváveis. No versículo que lemos, ele empodera Gideão, homem que duvidava de sua própria força para libertar seu povo do domínio opressor de outra nação. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Gideão, quando eu estou conversando com alguém que está se sentindo amedrontado, né? Inclusive é para mim mesmo, eu sempre falo. Lembra Gideão? Gideão, ele estava escondido, ele se sentia o menor da casa, a família dele era menor, tudo ele se sentia o menor, mas Deus olhou para ele e chamou ele de varão valoroso, né? Após seu chamado, ele continuou dando desculpas e dizendo que não era capacitado para tamanho feito, mas por fim confiou em Deus, né? Ele fez um monte de prova com Deus, mesmo Deus chamando, falando que ele era valoroso, que tinha uma grande obra, ele, não, se for o Senhor mesmo que está falando isso, vai acontecer isso, se for, vai acontecer isso. Então, ele até que resolveu confiar em Deus fazer uma grande obra através dele. Devemos confiar nas promessas do Pai, pois se ele prometeu, também nos capacitará, por mais impossível que possa parecer aos olhos humanos. Então, pode parecer aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, se ele chamou a gente para esse trabalho, não é impossível. Deus, por meio do seu Espírito, equipa homens e mulheres comuns e improváveis para destinos extraordinários. Quando ele disser algo a seu respeito, mesmo que você não veja, creia. Gideon foi encontrado escondido, com medo de seus adversários, mas é chamado de poderoso guerreiro pelo anjo. A princípio, pode até soar como um deboche, mas o fato é que Deus não vê o exterior, mas ele vê a nossa intenção, vê o nosso coração. Não sei o que disseram a seu respeito, nem conheço a sua autoimagem, mas o convido a ouvir o que o Pai tem a dizer, pois dele você só ouvirá verdades a seu respeito. Quando somos fiéis ao chamado e obedientes aos comandos de Deus, vivemos muito, acima da média. Deus usa seres humanos imperfeitos para executarem grandes feitos. Você se considera um improvável? Por muito tempo, senti-me assim. Humanamente falando, eu seria uma das pessoas mais improváveis para escrever este devocional para você. E eu para ler, né? Portanto, não aceite a mentira de que Deus não tem planos para a sua vida. Apenas lance-se a Ele em obediência e confiança, e saiba que tudo será transformado. Então, creia, creia no agir do Senhor, creia no poder de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica de hoje está em Atos, capítulo 14. Terminando aqui o vídeo, corre para a Bíblia. A nossa palavra-chave de hoje é improvável. Improvável. Você também é um improvável, assim como o pastor Júnior e assim como a irmã Márcia. Então, se você é um improvável, mas confia no Senhor, então sossega o coração e faça o que Deus pôs no seu coração para ser feito. A nossa frase de hoje é essa. Não há impossível que com Deus não se torne possível. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é perfeito, Deus é lindo. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por esse momento. Eu falei que hoje ia ser bem rapidinho mesmo. Era só para não ficar mesmo sem ter esse tempo com vocês. Porque é muito precioso para mim, tá? Vamos orar? Deus, obrigada por esse momento lindo, maravilhoso, que o Senhor fala conosco. O Senhor nos encoraja a prosseguir. O Senhor nos encoraja, Senhor, a continuar no propósito, Pai. Porque mesmo se sentindo fraco, se sentindo pecador, se sentindo incapacitado, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou para essa linda obra, Pai. Nos ajude, nos ensine cada dia, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, meus amigos que estão assistindo esse vídeo. Cada um, Pai, que tem tirado esse tempo, esse momento, para estar aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente. Que as bênçãos do Eterno sejam, Senhor, em abundância, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, os projetos, ó Pai. Os sonhos que os teus filhos têm sonhado, que o Senhor venha alinhar os seus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos. Obrigada por nos amar de forma tão linda, tão maravilhosa. Venha conosco, Senhor. Dá-nos um dia abençoado e abençoador na Tua presença, Senhor. Cada um que já foi pro trabalho, que estão indo pra faculdade, pra cursinhos, pra onde for, pra passear com a família. Que o Senhor venha estar guardando dos acidentes, guardando o homem sanguinário. Que o Senhor venha proteger, Pai. E continua, Senhor, a cuidar dos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Que eles possam se reconstruir, se reerguer, em nome de Jesus. Nós te exaltamos, adoramos o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero pedir pra você, antes de finalizar, que você venha curtir, compartilhar, comentar, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar as notificações e tamo conversada. Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é um conteúdo bom pra estar enviando pra mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.